Fala galera, tudo beleza? Espero que sim, tô vindo aqui com as atualizações da versão 33 do Moons, o Update Preview O Update Preview, pra quem não sabe, é normalmente o que vai entrar Pouca coisa muda, eu até agora das versões que eles soltaram esse Update Preview Eu não vi eles mudando nada, eu não lembro deles mudar realmente alguma coisa Eles comentam aqui logo no começo que vai vir, não tem uma data definida ainda Mas normalmente demora coisa de uma semana depois que eles soltam esse daqui Então vamos esperar que seja a semana que vem, porém pode demorar mais Igual aconteceu com a última que seria do Engenheiro, tá? Eles até atrasaram esse daqui na verdade, mas tudo bem, não vem ao caso, tá? E aí eu vou comentar com vocês, eu dei uma olhada por cima o que era de novo Eu vim aqui, eu dei uma olhada por cima até na parte dos bugs Porque eu normalmente olho o que eu preciso dizer do bug ou não, tá? Porém o balanceamento eu deixo pra ver com vocês Porque normalmente eu fico indignado com umas coisas que eu não gosto de Nerf E normalmente o balanceamento é Nerf, né? Mas vamos lá, vamos começar aqui no começo, tá? Coisas que as pessoas, muitos, muitos esperam Inclusive eu, dois mapas novos Um deles aqui vai ser um mapa avançado que vai ser Mansão da Meia Noite Não tem informação nenhuma Porém o segundo mapa, que vai ser um mapa intermediário Chamado aí Coverage Garden, né? Seria Jardim Coberto A gente tem informações já que foi criada pela comunidade E aí eu trouxe pra vocês aqui também, tá? Dá dando pra ver aí bonitinho, ó O mapa que o SuperPoul SuperPSoul criou, tá? Que é o que foi eleito aí pra NK criar Aqui dá pra ver que tem três Três janelonas, né? Não, são quatro janelonas Três delas cobertas, né? Já que ele fez um negócio de reflexo aqui Porém ele conta que Todos esses vidros vão se movendo E tals E aí Tem até o gif aqui, ó Dele se movendo E aí você só pode posicionar Na parte que tá aberta Tá? E assim Eu não sei o que tava passando na cabeça muito dele não Ok? Isso aqui eu não sei se a NK criou desse jeito Tomara que sim, né? Já que a ideia Essa ideia foi boa Eu gostei dessa ideia Eu só não tava entendendo o que passou na cabeça dele De tampar Três dos quatro lugares Mas tudo bem É... Eu acho que ele tava com equipado na cabeça, tá? Aqui tem as partes que daria pra posicionar Ou não macacos Eu espero que a NK mude Dessa fazenda do lado de fora Não dá E nem da odizina de espinho Daqui do lado de fora dá também, tá? Senão você vai ter que Depender De conseguir posicionar aqui perto desse bucaneiro Pode ser ruim Por que que eu acho que a NK tem que mudar Essa banana aqui Caber banana lado de fora? Mapas intermediários Na minha concepção E mapas iniciantes Todos Devem dar Para fazer Bosses, tá? Devem ter espaço suficiente Para você fazer farms E conseguir farmar pra um boss E eu não consigo enxergar Pra ser Mais de dez espaços de fazendas aqui Ou mais de vinte espaços de bucaneiro Aqui nesse lago Então Eu acho que é uma das coisas Que provavelmente a NK mude aí Eu espero que mude Pelo menos, né? E aí ele comenta aqui Que ele quer que a NK também coloque, né? Tem aí um realismo, né? Da Um realismo no jogo de macaco estourou malão Ele quer que não dê Pra colocar É... Helicóptero e morteiro Basicamente Helicóptero, morteiro e aço Basicamente Estou num puta nerf aí Tá? De... Não dá pra atingir Nas partes que tá coberto Assim Eu não gostei disso não, tá? Eu acho que é até por isso Que eu tô criticando o mapa Desde o começo Porque eu li aqui essa parte Ok? Vai ter o link aí Eu vou deixar o link das imagens também Na descrição Mas eu não gostei disso aqui não Tá? Eu acho que isso aqui Já é um pouco de exagero Eu até entendo Tá? Eu até entendo a... A parte dele O mapa em si Eu achei muito bonitinho Muito bem feitinho Tá? Tem umas voltinhas aqui Boas Tudo mais Mas é isso Basicamente Você vai poder usar um quarto Do todo o mapa Tá? Um quarto aí do mapa Por rodada E aí seguindo esse padrão aqui Anti-horário Das janelas mudando aí Mas vamos ver Eu acho que isso aqui A NK consegue manter Certo? Igual meio que o equipado girando Eu acho que isso aqui Dá pra fazer muito tranquilo Agora a parte de tirar O amor Deixar o nerf No morteiro No avião aí Eu acho paia Principalmente porque Temos aí a Paragon Do As Chegando, né? Denominada aí Goliath, né? Que seria Golias Doom Ship Temos novos itens Na loja de troféu Novas skins aí No caso Da skin Heroína Joana Dark Da Adora Aquela skin Que ela tem armadura Tá? Vai ganhar um petzinho De dragão Vamos ver como que vai ser Isso daí Dependendo do petzinho De dragão Eu começo a usar Essa skin Que pra mim É a skin mais feia do jogo Né? Eu só acho Essa skin da hora No level 20 Da Adora E com o Paragon Do Deus do Sol Vingativo Paragon Do Deus do Sol Vingativo Do Deus do Sol Vingativo Mas vamos ver, né? Dependendo do petzinho Fica da hora Aliás A Adora não tem nenhum pet, né? Será que o pet vai mudar Com os Deuses do Sol aí? Eu vou acabar testando isso Quando lançar, obviamente, tá? Agora teremos também Um mascote Mais um pet aí Agora pro macaco As, né? Uma OK Ace Que é uma libélula O helicóptero tem aí O bentivizinho dele lá E o as vai ter aqui A libélula, certo? Temos o emote Do Psyk Seria Alguma coisa do Psyk Alguma reação do Psyk Tá? Novos Opa Banana Farmer Banana Costume Roupa de banana Pro agricultorzinho O poder que fica coletando Lá Automaticamente Pra gente das fazendas, tá? O poderzinho Que você coloca cola na pista Vai ganhar uma skinzinha De Honey Bee Tá? Que seria de mel Temos também Três aqui Banners Tá? Aquele do perfil Do fundo E dois outros Feitos pela comunidade Tá? Um de espuma de dinheiro E o outro de grande mestre ninja Vamos ver como que vai ser Esses cinco banners Feitas Essas cinco bandeiras aí Tá? Temos novos itens Por tempo limitado Ok? Isso aqui É por conta Da... Do Halloween Tá? E temos uma skin aqui Que eu acho que vai ser boa Que é a skin de DDT Do balão preto Um abe preto lá Muito rápido De aranha De spider Temos agora Dois avatares novos também Né? Que é o perfil lá A fotinha de perfil T-screen Que provavelmente vai ser algo Relacionado ao quadro pânico Né? E o avatar Mokei Brains Que deve ser algum zumbi Alguma coisa do gênero Tá? Temos novos itens Na loja do CT Do evento aí De território contestado Que seria o novo De objeto de construção Que seria o castelo fortificado Adereço de base Telescópio E uma tripulação pirata Na água Que eu acho que só tem o polvo Que eu me lembre Vai ter agora Um minibarco pirata Do voador Que tem dois Né? É um as E a fênix Se eu não me engano Vai ter agora O coelho da lua Banner de equipe Dois novos aqui Ícones Dois novos Quadros Dois novos Esse aqui eu não me interesso Muito não Mas é Skinzinhas novas aí Pro território contestado Modo este Que eu só joguei As duas primeiras semanas Basicamente Mas não vai ao caso Né? Vamos lá Mudanças e adições No jogo aqui Essa parte aqui É... Tem muito Território contestado Tá? E temos aqui Algumas outras coisinhas Que é até interessante Porém Porém Tá? Essa adição Mudança e adição No jogo aqui Eu não gostei muito não Tá? Colocação da torre Paragon Restrita ao máximo De três Por jogo Três Paragons Por jogo No máximo Isso é uma forma De balancear E restringir O seu uso De Paragons É Isso aqui também É uma forma De restringir O Freeplay Eu não vou fazer isso Hoje Tá? Mas amanhã Eu já vou começar Algo Que eu vou começar A fazer A rodada Mais alta Possível E eu já vou Tentar fazer No caso Isso Eu vou deixar Separado De fazer Quatro Paragons Cinco Paragons Atuais Duas primárias Uma militar Uma mágica Cinco Paragons Atuais Porque isso vai ser Um save Que vai ficar lá Que não vai dar Pra mudar Porque a partir Deu atualização 33 Vai ser Três Paragons No máximo Cara Isso daqui Vai mudar Muito O jogo Parece que não Mas vai Tá? De modo geral Os bosses Normalmente Você não faz Mais do que três Mas tem boss Que se faz Quatro Por exemplo E querendo ou não É assim Deus do sol Vingativo Não conta como Paragons Mas vamos lá Temos novos dois idiomas Isso aqui não importa muito Eu acho que pra gente Que é polonês E monklist Que eu não sei nem Onde que se fala isso E também agora Você pode procurar Por times De maneira mais fácil Mais intuitiva De procurar os times No território contestado Por sua vez Quem se interessa mais Pode dar Uma olhada aqui É que eu não me interesso Muito assim No território contestado A única coisa Que eu vi aqui Que realmente ficou Boa Uma mudança boa Pra times Que são realmente Tryhards Foi esse aqui Que tem como você Marcar o foco Da equipe Tá? Dá pra deixar quatro Agora em vez de um Que quando eu tava Jogando lá Eu sentia que Precisava de por menos Mais um Um negocinho assim Que você mostrava o caminho Que a galera queria fazer Era interessante Agora dá pra colocar Até quatro aí Mas vamos lá Dei quase uma Brotinha aqui Mas vamos lá Correções e bugs Tá? Aqui De maneira geral Eu acho que você Não tem muita coisa Ok? Nessa parte aqui É tudo uma coisinha Outra É... Cadê? Eu tinha visto um De salvo Aqui ó Esse daqui Pode impactar um pouco Carregar um perfil Na nuvem Não manterá mais Os salvamentos De eventos do chefe Isso daqui Eles tão fazendo Porque tem muitos É... Eu já fiz isso Uma ou outra vez Tá? Eu não faço mais Eu acho que Dá mais dor de cabeça Do que tudo Mas isso aqui É pra você não Poupar dinheiro De macaco Tá? Tinha muita gente Fazia o que? Tinha um segundo Save Por exemplo No celular Tá? E um no computador Ele começava A fazer o evento De chefe Chegava lá No rodada 40 Por exemplo Quando ele chegava No rodada 40 Ele saia Entrava no celular Dele Carregava a nuvem Fazia alguma coisinha Lá Certo? Voltava pro computador Dele e jogava Se desse algum problema Ele saia Ia no celular Pegava o save Do celular Upava pra nuvem Aí ele entrava No computador de novo E pegava o save Na nuvem Voltando lá Pra rodada 40 E não precisando Pagar o dinheiro De macaco Meio que voltando Pro último checkpoint Sem gastar dinheiro De macaco Tá? Então eles fizeram Essa mudança Principalmente Ou acredito Que seja Principalmente Por conta disso Ok? Mas o O resto aqui Eu não achei nada Muito impactante Pelo menos Na minha visão Ok? Aqui vamos começar De modo geral Temos algumas correções Tipo a do submarino Que era só que Em alguns momentos Ele não submergia No mapa No mapa Da pedreira Tá? Mas vamos lá Os que são interessantes Pra gente Lembrando que foi Essa parte A última parte Que eu vi Do bucaneiro Que agora Quando fazia Paragon do bucaneiro Eu não sabia Que era exatamente Quando fazia No império comercial Eu achava Que era aleatório De acontecer Desalinhar Ou não Mas quando você Fazia a Paragon do bucaneiro Pelo império comercial Os dois spots Que seria Da nave mãe Ali Pra você posicionar Macaco Eles desciam Eles ficavam Mais pra baixo Eu achava Que era aleatório Esse bug Mas não É quando você Faz a Paragon do bucaneiro Pelo império comercial E eles vão arrumar Isso Ok? Ah eu não sei Mas vamos lá Jogo grátis Deve ser o free play Vamos voltar aqui Por inglês Só pra ver Isso aqui É o free play Tá? Ou seja Quando você Tá jogando difícil Vai depois Da rodada 80 Tá? Eles melhoraram O rendimento De dinheiro Dos balões De estouro E tudo mais Durante a rodada 100 a 120 Tá? Eles só mudaram isso Da 121 Em um em diante Volta ao padrão Que já é atual Tá? Então o que eles mudaram Do atual Pro que vai entrar Na 33 É que você vai ganhar Um pouquinho mais Entre as rodadas 100 e 120 Isso aqui é interessante Tá? É interessante Quem gosta de jogar Free play Isso aqui é bom Quem gosta Ah eu vou jogar Até a rodada 200 Isso é legal Normalmente eu jogo Só até a 100 Então Pra mim não vai ser Tão impactante Tá? Lembrando que O modo free play Ele não é Ativo no boss Tá? Não é ativo no boss Então o boss Você vai lá Até a rodada 120 Tudo mais Mas você Tá jogando normal Por isso Até você ganha Bastante XP No modo de boss O que não Acontece no free play Tá? Então Essa mudança É free play Total Não vai impactar Nos boss Ok Eles falaram Que os críticos Não ocorrem De maneira Fácil de entender E tudo mais Já que é aleatório Os críticos Né? Então O que que eles fizeram? Eles melhoraram A velocidade de ataque Do atirador de afiado Não melhoraram Do mestre da besta Só foi do tier 4 Tá? O tier 4 agora Vai gritar No décimo tiro Sempre E o mestre da besta Sempre no quinto tiro Isso daqui Pro atirador de afiado Foi um buff Na velocidade de ataque Porém No crítico Não teve mudança Era média Mas o do mestre da besta Ficou melhor Só que eles Seduziram a perfuração Do mestre da besta Também Isso daqui Deixa eu ver se eles falam Eles reduziram a perfuração Para melhorar o valor Do cross path Do caminho do meio O 025 Do grande mestre da besta Eles querem que você Comece a fazer mais O grande mestre da besta 025 Do que o 2 05 Do que o 025 O 025 é a velocidade de ataque E o 205 é a perfuração Então eles diminuíram em 2 A perfuração Que é a quantidade de booms Que ele consegue acertar Tempo de espera do ataque Do apex plasma master Aumentado de 0,3 Para 0,35 Nerfando a paragon no dardo Parabéns Colocou uma semana A paragon brilhando Para depois nerfar ela Obrigado Tá ninja aqui Ela se destaca demais Para o modelo mais barato E como é fácil Começar a escolar Os primeiros graus Está havendo uma diminuição De taxa Deixa eu ver se é exatamente isso Always start scaling Early degrees A parte que eles querem dizer Aqui que é fácil Dar esse scaling É você aumentar O nível de excelência Tá É fácil por quê? Porque no conhecimento Simil de primário Você consegue ter Um tier 5 a mais Né Então é por isso Que eles querem nerfar Isso aqui Porque é o melhor paragon Para você fazer no tier 3 Né Assim A paragon do bumerangue Também é muito boa Para fazer no tier 3 Mas eu entendo Tá Eu entendo esse nerf Concordo Não Né Eu sempre sou contra nerfs Quem me conhece aí Mas tudo bem Vamos lá Atirador de aderência Pelo que eu estou vendo Aqui A zona de taxinhas A zona de taxinhas A Tech shooter Né A Gosp taxinha Dano Da Zona de taxinha Ai velho O dano foi reduzido De 2 Para 1 Tá O dano da zona de aderência Dano da zona de aderência Foi Foi muito boa Ah Eu não consigo clicar aqui Sem Nossa velho Mas ó A nossa Tech zone Né A nossa zona de taxinhas E damage reduce É isso mesmo Cara É Era a tradução ali Que estava Meio merda Mas Nossa Reduziu de 2 Para 1 Ganhou um bônus de dano Na moabs De mais 1 Ok Por que que eles fizeram Essa mudança Eu não entendi É porque de maneira geral Isso aqui vai ser mais impactante Em cerâmicas Coisas do gênero Né Moab não vai fazer diferença Porque os 2 De dano Virou Continua 2 Para as cerâmicas Essas coisas Reduz Né Ah Foi um nerf Né Se está piorando Para ela destruir Blooms De maneira geral É um nerf Eu não sei se isso Impacta em boss Porque se eu não me engano Boss Conta com o moab Tá Então eu acho que o dano Dela em boss Ainda continua igual Mas tudo bem Tudo bem Tá Não foi tão triste Eu já Eu já estava tendo Um ataque cardíaco Achando que eles A nerfaz Zona de taxinhas Muito forte Eu espero que não seja Tão impactante assim Pelo menos eu não estou vendo Ser tão impactante assim Tá Eles Buffaram aqui O tier 4 Do caminho de cima Das zonas de taxinhas 25% De velocidade de ataque Basicamente Né Perfuração do anel Reduzido Tá Eles diminuíram o tanto De balão Que vai conseguir acertar Aumentaram o dano De 3 para 5 Isso aqui é bom Porque eu acho o tier 4 Dessa torre muito fraca A comparação é o que ela é No tier 5 E aumentaram o dano Do tier 5 Que foi para 4 Para 8 Dobrou o dano Quase dobrou no tier 4 Dobrou no tier 5 Bônus da Moab Do anel infernal Reduzido de 6 a 4 Tá Balanceou um pouco Vamos dizer então Que o dano dela Foi 50% Tá bom Mas tá bom ainda Gostei O anel infernal Para mim é a pior taxinha E agora Buffaram ela Né Trossado de ataque Não mudou O meteoro Agora segue prioridade Vai ter prioridade Então para colocar No anel infernal Cara Interessante Isso aqui é interessante Provavelmente você vai Querer deixar no forte Mas Eu não vejo você Querendo deixar em outra coisa Porque o meteoro Ficar no primeiro Assim não é tão interessante Mas Gostei Gostei Deixar no Isso aqui é algo Ok Tá ligado Não é nada Nossa Gigantescamente gigante Mas é bom É bom Vamos lá O lente não na aura Do vento ártico Né É o tier 4 Isso aqui Aumentou de 40% Para 60% O que é bom O atirador de cola Né O nosso Gospi cola aí O tier 5 dele Bônus cerâmica Do dot Né Do dano Por tempo Aumentou de 2 Para 8 Obrigado NK O aumento do dano De cerâmica Do blooms Não pulará Pelas camadas extras Alquerbar Camada de cerâmica É Eu acho que É Não é mais dano Na cerâmica Eu tô perdidaço Aqui Eu li aqui um pouco O que eles fizeram Mas É isso É mais dano Aumentou o dano Na cerâmica Terminou a cerâmica Ele fica com o dano Padrão atual Então acho que não tem Problema algum Né Após os nerfs No nível inferior O Elite Sniper Ainda permanece Um pouco Bom demais Mesmo sem considerar Sua produção De caixa O preço Do O ninja Que eu acabei De fazer a conquista De usar os 5 snipers Cara Tá bom Tá bom Lá Macaco Boncaneiro Os macacas Os macacos Piratas São ótimos Para os primeiros Maps Mas com o longo Do tempo De espera De habilidade Ele cai Muito rapidamente Após esse ponto Isso é verdade Após nós aumentamos As estatísticas básicas Do Lorde Pirata Para parecer mais competitivo Especialmente Com a possível Sinergia Da Brickill O poder Agrícola Do império Do comércio Que seria de farm Mesmo com a necessidade Da água Para decolar Com muita felicidade Então o bônus Em dinheiro Que ele fornece Exigirá T4 Para o benefício Total Não gostei Disso Não gostei De ler Isso Mas vamos lá O dano De ele Vamos aumentar O preço Também Já que a gente Quer que ele Seja mais usado Mas tudo bem Tudo bem O dano Das uvas Dobrou No Lorde Pirata Aumentou Também o dano Contra a cerâmica E o de queima Das uvas De 1 para 9 Isso aqui É um muito bom Se você não tem Nada que é Estaque de queimadura Isso aqui É muito Muito bom E aumentou O dano Da bala de explosão Também Ok O bônus Contra a moabe Bom Fragmento Também Cara Foi um buff Muito bom Que eles fizeram No caminho Do meio Do pirata Aqui Tá Aumentou Em 400 O custo Total Para fazer Aumentou Em 400 Mas ainda É muito bom O dinheiro Feito Por comerciante 003 Reduzido De 20 Para 15 Ou seja Cada Comerciante Que você Põe 003 Não vai aumentar Em 20 Para todo mundo Vai aumentar Em 15 Para todo mundo Cara É uma redução De um quarto Do rendimento Isso aqui Que eles Ainda assim Vai compensar A ser lotado Desse cara Aqui antes Porque é por Quantidade Então Se coloca o primeiro Aumenta em 15 Se coloca o segundo Aumenta em 30 Esse daqui É mais ou menos O mesmo preço Fazer um segundo 003 É basicamente É basicamente O mesmo preço De deixar Aquele 003 004 Então Entre você Colocar mais 15 Em jogo E colocar mais 5 Nesse cara Não tem questão De dúvida Porque aqui Vai ser 15 15 Dá 30 Porém Estaca Até os 20x Então seria 30 e 30 Vai continuar Compensando o mercante 003 Não tem como É um nerf Vou ficar triste Por isso Muito Mas Mas eu entendo Ele Só foi um nerf No farm de bucaneiro Na real Não foi pra querer Forçar você Fazer o tier 4 Não Mas Tudo bem Vamos ignorar Isso aqui Por enquanto Macacoás Dardos e bombas Do espectro Agora Ambos tem um efeito De retorno Mais fraco Não entendi isso Mas tudo bem Dano do dardo Do espectro Aumentado de 2 Para 3 Dano da bomba Reduzida de 3 Para 2 Bônus de cerâmica De bomba Do espectro Aumentado de 2 Para 4 Dardos Da fortaleza voadora Causam dano Bônus Amoabe de mais 10 Isso aqui é bom Porque eu ainda Eu não sei Se depois disso Eu ainda vou considerar Desse jeito Mas eu considero A fortaleza voadora Por mais que Seja muito forte Custo benefício A pior Do macacoás Vamos ver se assim Ela deixa De ter esse padrão Por assim dizer Vamos lá Helicóptero Os danos Dos rotores Do apache Aumentou de 2 Para 4 Bom Os rotores É a lâmina Que fica ali Girando Que você pega No tier 3 Agora Aumentou a perfuração Também Não só o dano De 10 para 20 E a mesma coisa Para o apache prime Para o tier 5 Aumentou o dano De 2 para 8 No caso No tier 4 Estaria 4 Estaria 4 Estaria 4 aqui E aí vira 8 E a perfuração De 10 para 40 Então estaria 20 Vai para 40 Cara Isso aqui Foi ok Não foi um mega buff Não foi algo muito forte Porém eles melhoraram O apache prime De uma maneira Muito interessante Porque Isso não mexe No cross path Se você fizer 502 Ou 520 Esse dano aqui Ele é da mesma frequência E do mesmo jeito Porque o caminho de baixo Acelera o ataque Não acelera a lâmina Isso aqui Foi bem interessante Foi um buff Grosso No apache prime De modo geral O que é bom Já que o comanche Estava brilhando Brilhando muito bem Mas vamos lá Para o caminho do meio Que é fantástico No caso O tier 4 Não é tanto O tier 5 É muito bom O tier 3 É muito melhor ainda Mas tudo bem Super Tino Que preço reduzido De 12 mil Para 10 mil E 500 E aí A caixa de dinheiro Reduziram de 1.800 Para 1.650 Ok Tá Isso aqui justo Reduziram 1.500 Para fazer E reduziram em 1.050 A 150 A primeira caixa Tipo Só se você for fazer Um farm intenso Desse cara aqui Que é ruim Mas de modo geral Isso aqui é muito bom Tá Nerfaram Não, pera Eles buffaram O helicóptero no meio Price Ah, eles aumentaram O custo Para aumentar Não, eles aumentaram O custo do meio Cara Snerfaram do meio Esse aqui é o de baixo Já Esse daqui é o Que empurra a Moab Cara Eles nerfaram do meio E buffaram de baixo Ok Eles buffaram de baixo De novo Aqui ó A distância do ataque Pegar mais 30% Ainda Tá bom Eu concordo que O repelente É mais forte Que o sucção Moab Mas O sucção Moab É tão bom Cara Eu não vou reclamar Na verdade eu vou Porque o O dow draft O repelente É muito bom Mas acontece Macaco Morteiro Macaco Morteiro O 4-0-0 A onda de choque Pegar o Onigan É mais Bônus de Sérmica Contra 1 Ela não precisa disso Né Porque O tier 4 precisa Né O que não precisaria Era o tier 5 O preço do tier 5 Aumentou de 28 mil Pra 36 mil Tá Agora ele atordou A balunz de classe Moab Com uma taxa reduzida De 0,3 0,2 0,1 Segundos Não compensa Isso aqui Vem 8 mil A mais Pra dar um stunzinho Assim Você faz atirador Não Isso aqui não Não Isso aqui ficou horrível Nossa Que errou Feio Errou rude Cara Mas tá bom Tomara que eu queime a língua Né A bateria da artilharia 4 Do tier do meio Oferece dano bônus Aos alvos de bad E bosses Tá Pera aí Eles aumentaram esse dano Né Se eles aumentaram Esse dano bom É bônus damage Eles aumentaram O bônus Ok Isso é muito bom No tier 5 Aumenta pra 10 Cara Isso aqui é bom Tá Porque morteiro Você não usa pra boss Mano E eles colocaram Contra bad Também Bad e boss Mano É muito muito bom Aumentaram Mano Aumentaram muito Aqui o dano Tá Agora o 003 Pode ver O DDT O que é bom Porque só no tier 4 Que ele via antes Agora O conhecimento símio Tá Com Ah Com conhecimento símio Permite que o Tier 4 Remova A fortificação De DDT Que é o que deixa Eles tirarem a camuflagem Cara E o pior Que eu fiz um vídeo Hoje com o Bala Eu achava que no tier 4 Ele já Ele já fazia Do Tirar a camuflagem De DDT Cara O fortificação É o quinto tier Mas tá Com conhecimento símio Tirando o tier 4 Poder fazer Isso é bom Tá É muito bom É um buff muito bom No conhecimento símio Agora ele Tem um dano aumentado Por tick Do queimante Pra 5 E o do tier 5 Continua igual Isso daqui Eu acho que eles tinham Que ter aumentado Já que aumentou Do tier 4 Em vez de aumentar Para o mesmo dano Do tier 5 Eu colocava pelo menos Um 3 aqui Eu não acho justo Ser o mesmo dano Do tier 4 Do tier 5 Até porque você não faz O tier 4 Por esse dano Certo Mas foi bom Não vou reclamar Se tá deixando mais forte De uma danada geral Pra gente Eu tô agradecendo Na real Mas vamos lá É Metralhador aí Né Geratória O Hydra O caminho do meio Teve o preço Reduzido Enquanto o tier 4 Dele O tier 3 Diminuiu 150 O tier 4 Aumentou 150 Isso aqui é muito bom Tá Pode não parecer Mas você Ter o mesmo custo Pra fazer o macaco Do zero Ao tier 4 E você ter Alguma parte ali Do meio Mais barata Para ser feito Você está incrementando O seu poder de fogo No jogo Mais cedo O que pode ser Muito Muito impactante Dependendo da sua Situação no jogo Tá Eu sei que é só 150 Mas pode ser bom Isso aqui Quando a NK Faz isso De modo geral Eu gosto muito Tá Quando ela faz o oposto Eu já não gosto muito Justamente por causa disso Porque vai ficar mais caro De fazer um tier Que as vezes é impactante Pra você Esse tier Que é impactante Porque ele ganha Aqueles danos explosivos De maneira geral Que são Que é uma No tier 3 Do Do metralhadora Do Do Darkling Eu acho que é o melhor Tier 3 Não é o melhor tier 4 O melhor tier 4 Pra mim Ainda é o de cima Mas Por mais que o roxo Ferre ele O tier 3 Eu gosto muito Da Hydra Isso aqui De maneira geral É bom O de baixo Agora Aumentaram a perfuração De 4 pra 6 O do tier 5 Continua 6 É o mesmo aspecto Que eu falei ali Morteiro Mas tá bom O 2-0-3 Agora tem uma distância Aumentada de tiro De 25% Pra 40% Cara Isso aqui é interessante Porque isso aqui Provavelmente vale Pro resto Do caminho de baixo Do metralhadora É interessante Normalmente Eu só faço 0-2-5 Meme é isso Mas tudo bem Vamos lá Maguinho A muralha Agora Esse aqui Foi um nerf Aí ó Meu Deus Eles fizeram Uma quebrada Na muralha De chamas Tá Agora O 0-2-0 Teve Os Teve o Seu dano Por ti Que é reduzido De 15 Pra 10 Tá Agora A perfuração No caso O 0-2-1 A sua perfuração De 19 Caiu pra 15 O dano Da muralha de fogo A cada tique Aumentou Não Pera Foi reduzido Ao hate A frequência De dano Eles Reduziram Isso aqui É ruim É um nerf Tá Então Isso aqui É a frequência De dano A frequência Que aparece A muralha Eles aumentaram E a duração Da muralha Eles aumentaram Também Pelo menos Não Nossa Eles aumentaram A duração Da muralha Se você fizer Até ligada Ou seja O caminho De cima Ok Tá Mano Isso aqui Foi um nerf Pesado Tá na muralha de fogo Mano Foi um nerf Pesado Poxa Eu já ficava Indeciso Às vezes De usar o mago E o druida Se eu não tiver Que me preocupar Com o camuflado Vai ser druida Agora Não tem Não tem muito Por que Mas tudo bem O mago ainda Continua muito forte Tá O dragon breath O sopro de dragão Agora Teve o dano Aumentado De 1 pra 2 Gostei 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 Eles aumentaram O tick rate Também Não Tick rate Continua igual Ok Beleza A perfuração Aumentou Ok Foi um buff No sopro de dragão Ok Gosto muito disso Aumentaram O preço da fênix E nerfaram A perfuração Isso aqui é ruim Tá É Alegria Nossa Dura pouco Né mano Mas tudo bem O 030 O reluzente Teve Diminuir O tamanho O alcance dele E aumentaram E diminuíram O preço dele De 1700 Para 1500 Tá Eu não sei Quanto que é Exatamente 10 Mas assim Se eu reduzir O preço Pelo menos Eu não vou reclamar Foi reduzido Em 200 Se eu me lembro Bem O príncipe da escuridão O alcance dele É igual Do reluzente Tá Se continuar Esses 80 No príncipe da escuridão Quando você fizer o príncipe da escuridão voltar pra 80 Ótimo Pra mim foi ótimo Isso aqui vai ser um buff Se não Se continuar 70 Aí eu acho que é um nerf de maneira geral Porque ferra o tier 5 Tá Mas isso aqui a gente vai ter que descobrir quando sair Super macaco Super macaco A habilidade do anti-bloom Teve o codal reduzido De 45 Para 30 Segundos Sensacional Ultravisão agora Garante bônus Contra balões camuflados Em mais um Sensacional Também E agora O codal Da habilidade do lenda da noite Aumentaram de 120 De paciente 80 Eles buffaram isso Pra nerfar agora Tá Eles perceberam que eles exageraram no buff Tudo bem Macaco ninja Reduziram o preço Da flash bomb Em 500 E aumentaram Da bomba de cola Em 500 É o negócio Que eu disse lá em cima Tá Isso aqui pra mim é bom Principalmente por conta Da flash bomb Tá É a bomba de luz Aí A bomba de luz é muito boa E eu sempre achei ela relativamente cara Pelo efeito Por mais que ela fosse muito boa Atordar os balões Liberar De ele destruir chumbo Tá Mas Gostei disso aqui Tá De maneira geral Pra boss e tal Não muda Mas eu gostei Eu gostei disso aqui Alquimista 1.04 Aumenta a perfuração Agora O 0.41 Aumenta o ataque O backspeed Dele transformado Bom Bom 2.0 Agora Max number of stacks Reduced Cara Vem de 200 Vai ser 40 Só Isso aqui Mano Eles deram Uma destruída Na mistura ácida Assim Caraca Mano Tá bom Não posso xingar Vamos lá Druidas Caminho de cima Aumentou o dano Ótimo Tá Eu acho isso aqui fraco Foi Aumentou o dano Aumentou o dano Aumentou o dano Da bola E de raio Também Aumentou o dano Do tier 5 Muito bom Né É o pior druida Ainda Eu acho que mesmo Depois desse buff O 204 Eles geram no balanço É sempre no mais forte Tá Não importa a prioridade Da sua torre Agora vai seguir a prioridade Da sua torre Isso aqui é bom E ruim ao mesmo tempo Porque eu gosto muito De deixar o tier 3 Lá Por exemplo Batendo primeiro E essa vinha pegando forte Quando vira tier 4 É a mesma coisa No tier 4 Isso não vai mais acontecer Então eu vou ter que deixar no forte Se ele quiser que a vinha Pegue no forte Porque normalmente Você quer isso Porque ele destrói A cerâmica Full Né Mas é interessante Né Às vezes tá passando Um balãozinho E tu não tem como controlar Tu muda pra primeiro E é isso Tá Então É É o famoso Dois lados Dois cortes Né Tem um lado bom E tem um lado ruim Disso daí De maneira geral É bom Tá Mas de maneira geral É bom Qualquer coisa Você faz uma micro Vai ser muito melhor Pra você Tá De maneira geral Isso aqui é bom Isso aqui é um buff De maneira geral Tá Foi tudo buff Tá Foi tudo buff Druida Unicamente buff Spike Factory Se estão melhorando o caminho de cima Eu estou feliz Ainda mais o tier 4 Já que eu não gosto de usar o tier 5 Que eles aumentaram o dano contra fortificado De 1 pra 3 E o dano da explosão contra fortificado Também de 1 pra 3 É contra fortificado Em especial É Mas ainda é bom Tá Engenheiro O caminho de cima Né Os foguetes Né Agora Eles aumentam a velocidade De Que? Ah tá Eles melhoram agora As sentinelas Né Realmente eles melhoram As sentinelas Tanto o Tiro da sentinela Por assim dizer Quanto a velocidade De você colocar a sentinela Isso aqui é bom Não sei se precisava disso Mas bom Não vou reclamar É buff É bom O do caminho do meio Agora ganha Ganha por 1 segundo 4 vezes mais Hate Ou seja Quando começa o round Durante 1 segundo O engenheiro da espuma Ele vai colocar a espuma Ele vai colocar a espuma Muito mais rápido Não Ao ataque Ele vai atacar durante 4 vezes mais rápido Como se fosse O inteligente Da usina de espinho Interessante Já que você não usa Muito esse cara Pra dano Né Interessante Não é nada muito forte Mas Interessantíssimo 1, 2, 0 Agora das sentinelas Podem se beneficiar Do dano Bônus contra Do Moab E de fortificado Show Se o Se o Se o Se o alvo deles For um Alvo fortificado E Moab Tá Então ele vai poder Se beneficiar Dos dois bônus Aí Gwendoline Isso aqui eu achava Que já era desse jeito Tá Mas tudo bem Gwendoline Melhoraram Ah O level 3 dela Agora tem um ponto Pra cair O que é bom Tá O que é muito Muito bom Antes ia no primeiro Balão na tela Dela né No primeiro alvo Dela Se não era aleatório A gente quer cair O level 5 agora Nossa Ela O que Tá No level 5 dela Todos os Raios de fogo Sinoflare É o do morteiro Tá O Ring of Fire É o taxinha de cima O Sinoflare É o caminho Debaixo do morteiro E o Dragon Breath O caminho do meio Ali do mago Ganham 10% De raio E de alcance Né Que seria O raio O alcance Da torre Né A explosão O raio De alcance Mesmo E o 10% Rate A velocidade Ali de acerto Né E aí Caraca 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 Mano Fazia tempo Que eu não ficava Feliz com o buff De herói Lembrei que teve Outras coisas nerfadas Mas vamos lá Exile Agora sua habilidade De paralisar corações O caminho do meio Se for ativa Se for ativa E tiver balões roxos Spawnados Pera Tá Eles perdem Sacrifício Agora Dá pra você Selecionar onde fica Caí Igual a árvore Dobin E o ali Da guendolin Né Também aumenta Agora a perfuração Dos magos De 1 pra 2 E garantem Velocidade de ataque Pros magos De 15 pra 20 Lembrando É 2 wizards É pra os magos Tá Macaco Mago Independente do caminho Porque a exile Ela bufa O mago de baixo Né Se ela tá bufando Agora Com o totem Ela dá um buff A mais ainda Pra qualquer mago É muito bom E reduzir o codal No level 12 Né Tá bom Isso aqui foi interessante Cara Gostei Gostei Adora Agora seus Reduziram o codal Da sua habilidade De level 3 Agora seu dano Contra fortificado Aumenta em mais 2 No level 9 No level 13 Ela ganha Aumenta esse dano De novo E no level 19 Aumenta esse dano De novo Tá Show de bola Show de bola Level 10 A habilidade ativa dela Ganha bônus Contra balão fortificado Que aumenta no 15 Aumenta no 20 Ótimo Fantástico Gostei Brickle Sua mega mina Agora não Não é mais Bloqueada Pelo line of sight Tá O que ela consegue ver Tá O que ela consegue ver Ou seja Se tinha alguma coisa Bloqueando a visão dela Ela não conseguia colocar A habilidade level 10 dela Agora ela consegue É basicamente isso Tá Level 12 15 17 Aumenta o dano Ali da pistola dela De 7 pra 8 De 9 pra 12 De 11 pra 18 Tá Eles melhoraram O dano dela Base Tá Isso aqui não é nada Muito Nossa Fantástico Não é à toa que eles falam assim Vai que você quer usar A Brickle na Ravina Lá você não conseguiu usar A level 10 dela E aí eles querem Isso aqui vai aparecer A gente fazendo Ela na Ravina Usando ela na Ravina Aquele mapa muito bom Tá Interessante Eu gostei disso aqui Eu gostei É um buffzinho Na Brickle Buffzinhos na Brickle Eu gosto Porque ela É a única Heroína aquática Além do Pet Fudge Né Temos dois heróis Que podem ser postos na água Ela é um deles Mas ela é unicamente Da água É só ela Então Foi bom Território contestado As Selikias Eles pegaram então Nerfaram o Camo Trap Agora ao invés de te dar duas Eles te dar uma O Fint Tips Que é uma que deixa os ataques Queimando ali Reduziram É A frequência Tá Do dano Que causa Ou seja Em vez de ser Dois A ser cada 2.5 O que aumenta O dano contra Camuflado Eles melhoraram Aumentando o dano De um Pra três O que aumenta A XP Que o seu herói ganha Aumentaram de 10 Pra 15% E o que aumenta O alcance Aí Aumentaram de 10 Pra 20% Tá E eles mudaram aqui Eles resolveram um bug Que esse Bigger Bloom Sabotage Que ele reduzia A vida máxima De Moab Estava aplicando Pra boss Tá Os eventos de boss Estava aplicando No boss E aí eles resolveram Esse bug Agora na 32.2 Mas aí eles estão Mencionando aqui Pra deixar Mais claro Mas eles mencionaram Nos patch notes Que saiu Da 32.2 Mas é isso O que é interessante No território contestado É isso Com certeza ficou longo Por conta dessa parte Dos buffs A parte principal Que eu já comentei Mas é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Eu de modo geral Não gosto dos nerfs Teve nerfs aqui Que eu achei Um pouco pesado Teve coisas Que eu sinto Que o cara Que fez Não joga O jogo dele Não vou citar Qual parte Mas eu espero Que isso aqui Tenha ficado bom Quero realmente Queimar a língua Com isso Porque eu não consigo Imaginar isso aqui Realmente valendo Gastar esses 8 mil Mas tudo bem Quem já vai fazer Isso aqui Já vai querer Gastar esses 8 mil Aí é uma coisa a mais Não sei Eu não sei O que passou Na cabeça De aumentar 8 mil Pra dar esse buff Só né Só aumentar Um Um stun Não é um stun Tão grande Mas é isso Vou ficando por aqui Então um grande abraço Do Bixigão Valeu Fui Tchau 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 Tchau